E aí gente, como é que vocês estão? Tudo suave com vocês? Eu finalmente craftei a máscara do medo com os atributos que eu tava querendo Que é mutação e dano corporal bem altos Os outros atributos não precisa tá tão elevados, mas tão ok Dano na cabeça que veio o menor possível, mas não tem problema, minha build não é essa Eu fiquei com 382 de vida Tá aqui minha Zé de você de pobre, que é uma AK-47 Eu perdi acho que 1,5 de dano corporal Ganhei uns 4 de dano na cabeça E ganhei acho que 1,5 ou 2 de ataque por segundo A serra circular não conta, ela só pra dar buff no meu personagem Lembrando que eu tô usando buffs, as comidas, as bebidas, que dá os atributos Que é o sorvete, a sopa do sobrevivente e bebida energética do pet Aí o dano corporal tá 134, velocidade de ataque 97 Mutação 229, saúde 282 a mais né, que deu 382 com os 100 padrão que a gente tem Eu tinha trocado minha calça, eu tava com a da serra elétrica Eu mudei pra uma calça jeans, aí atingi aqui o meu dano recebido no máximo Tá aqui a minha velocidade de movimento, andar e correr Que é o foco aqui pra gente correr da tendro do demônio Esses aqui são os atributos das armas e equipamentos que eu tô usando Essa bota do gordo e camisa do gordo foi do evento do natal passado Então por isso que eles são um pouco mais apelões A máscara do medo que eu já mostrei E agora vamos lá nessa tendro aqui A gente tem 10 minutos, bora tentar fazer rapidão Agora tomar cuidado pra não morrer pra ela Cadê ela? Ela ali Eu vou atirar meio na cabeça e meio no corpo Porque meu dano corporal né, tá um pouquinho altinho Então se eu acertar no corpo, tá safe Eu só preciso correr por 5 segundos Que aí ela cansa Aí eu tenho um tempinho da hora aí pra Encher a estamina Dar uns knockback nela Pegar uma distância considerável Recarregar Vou ficar correndo entre essas duas casas Fiquei preso Cansou Deixa eu me afastar mais Calma aí Nossa, meu filho da mãe me vomito ainda Cansou Esse gritinho aí que ela me deu Foi bom Que eu ganhei move speed 15% a mais Como meu dano recebido e minha vida tá muito alto Então Ela não deu Tanto dano com esse ataquezinho aí Esse ataquezinho Mais 50 de Dano recebido O boneco fica um papel Aí também Reduz a precisão mínima e máxima É por isso que tá espalhando pra caramba Aí Chame misterioso Pra vocês terem uma noção Pra vocês terem uma noção da diferença de vida que ela e uma tendro normal tem Olha isso A diferença É pra vocês verem como que é Essa tendro Tem vida pra caramba Muito maior do que qualquer outro boss Ela é muito mais rápida que todos os outros bosses também Uma pessoa que só tem jog speed A velocidade ao andar Não consegue fugir dela por muito tempo Uma hora ela vai ficar acertando os gritos Ou até mesmo te alcançar com esses tentáculos dela Então Bagulho é ter sprint Pra você solar ela Ou pelo menos fugir dela Se você tiver na presa com o pessoal E ela focar em você Tá ligado E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o like e compartilha Valeu E se inscreve E se inscreve